E agora nós vamos começar com a nossa tradicional retrospectiva. Nessa primeira reportagem, nós vamos relembrar as dicas de como fazer baliza. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vem conversar com mais uma vez ele, Reginaldo Santos, que é instrutor. Existe algum truque realmente que ajuda o condutor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente passa para os candidatos aqui toda uma técnica, todo um processo, assim, existe toda uma cartilha. Se ele seguir corretamente, direitinho, da forma que faz na aula, não tem como errar lá na prova. Quando você avistar uma vaga, normalmente você, passando com o seu carro por ela, você já dá para ter uma base de fazer, tipo uma medição, se dá ou não o seu carro. Só olhando para o lado você já vê. Vagas em shoppings e supermercados que são perpendiculares, por exemplo. Existe uma diferença no método de estacionar? Existe sim, existe sim. Essa vaga aqui, na verdade, que é chamada baliza, é a vaga que a gente encontra na rua. Assim, paralela ao meio fio, não é isso? É a mais corriqueira que a gente encontra na rua. Agora, shopping, supermercado, é naquela situação o quê? Diagonal. Existe um processo assim, mas não existe nem tanto assim aquela questão da técnica, como tem aqui para fazer essa. É mais na percepção, no ângulo, na angulação, no olho mesmo. Se você for estacionar numa ladeira e tiver essa dificuldade para fazer essa membreagem, você pode estar fazendo uso do freio de mão, que vai te auxiliar e provavelmente vai evitar um risco de colisão, de acidente. Seu primeiro passo aí vai ser alinhar o fundo do seu carro com o fundo do carro que está à sua direita. Ok? Positivo. Marcha a ré. Agora você gira seu volante todo para o lado direito, que equivale a uma volta e meia. Vai dar uma ré bem lenta. No seu retrovisor esquerdo, você vai tentar achar a frente do carro que está atrás. Ou seja, você vai ver o primeiro e o segundo farol. Assim que você achar o segundo farol, você para. Ótimo. Nesse momento agora, você vai alinhar a direção. Ou seja, vai desfazer uma volta e meia para o lado esquerdo. Pronto. A partir de agora, você vai acompanhar o lado direito. Vai colocar o retrovisor do carona, cobrindo a lanterna esquerda do carro que está à sua direita. Pode descer mais ou menos reto. Não precisa você girar ainda, não. Você pode descer reto. Pode descer reto. Sem precisar girar para lugar nenhum. Sumiu a lanterna? Pode girar agora totalmente para a esquerda. Ótimo. Observa a frente para não tocar. Ok. Passa a observar o retrovisor esquerdo. Muito bem, muito bem. Pode ir mais um pouco, que você ainda tem espaço atrás. Pode ir mais um pouco. Pronto. Agora você vai girar totalmente para o lado direito. Para encaixar a frente do seu veículo. Ótimo. Pronto. Agora você vai alinhar a direção. E já está feita a sua beleza. Agora você vai fazer o procedimento de saída. Como você não pode ir mais para frente, você vai dar ré. Mas girando todo para o lado direito. Acompanhando no seu retrovisor esquerdo. Por que o retrovisor esquerdo? Porque o fundo esquerdo chegará primeiro, na frente do outro carro. Ótimo. Gira totalmente para o lado esquerdo. Sinaliza para a esquerda. E pode sair da vaga. Sua prova de baliza está concluída. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina.